E aí Meu Deus do céu rapaziada, acabei de perder um ataque de uma traíra aqui agora Recolhendo o sapinho pra fora, ela veio e bateu Vamos ver se a gente consegue levantar ela de novo Nossa senhora, tomei até um susto galera Vamos ver se ela volta lá, dá pra ver aí no vídeo Nossa que susto Essas horas a câmera nunca tá ligada né Ai pegou, ah soltou Ai galera, não sei se deu pra ver no vídeo Caramba cara, que animal Vamos ver se a gente consegue pegar ela Nossa senhora velho Que animal Volta filha, volta Sapinho é uma isca ótima galera, porque ele não enrosca né Ele é anti-enrosco Você pode jogar bem no meio do mato, mesmo quando você trabalha ela bem no começo do matinho que ela não enrosca Isso é ótimo Tô começando a pescar de frog agora Esse frog aqui é animal Eu tava batendo, comecei a bater no tanque de cima Já tive um resultado também Traíra bateu cara, violento, mas não voltou Vou ver se essa aqui volta Bom, aqui não vai, acho que essa aqui não vai voltar Vou dar um tempinho Quem sabe ela assustou né E ela volte Vou tentar bater mais pra cá Como eu falei, aqui tem muito Ah pegou Ai caralho Soltou Soltou galera Primeiro arremesso velho Primeiro arremesso Que eu dei lá Eita lasquei Quase que eu caí aqui Nossa galera Primeiro arremesso velho Puta que da hora Ontem tava muito frio Tava ventando muito Hoje que o Ó A poeira aqui Que ela veio seguindo a isca Subiu um poeirão aqui dentro d'água Vamos ver se Agora ela entra Pelo jeito estão bem ativos galera Tomara que a gente consiga capturar pelo menos uma aí Pra mostrar pra vocês Nossa o ataque da traíra é animal demais Cê é louco Vamos lá um pouquinho pra frente galera Pelo jeito elas estão ativas no geral Aqui no primeiro arremesso eu já tive um resultado Vamos ver Mais pra cá Nossa que massa hein Ó tudo mexido aqui onde ela deu bote Opa Vou cair aqui de novo Tá bem paradinha a água De repente Tem uma ali Ai galera Era de novo Nossa mais uma Lugares diferentes hein Quarto ataque no frog Eu acho que eu tô fisgando galera Acho que eu tenho que esperar ela Ela Tocar dentro da boca O Frogzinho Vamos ver se eu saio daqui e volto Eu vou deixar ela pegar o frog E arrastar um pouco pra ver Eu acho que eu tô fisgando muito em cima Da batida Pegou Ai soltou de novo Não acredito Moleque Eu não acredito Olha o tanto de água que isso aqui entrou Galera do céu Ela não tá conseguindo firmar Essa aqui eu demorei um pouquinho mais pra fisgar Eu não sei se eu tenho que esperar mais ainda Mas essa aqui eu esperei um pouco mais Ela chegou a carregar Cheguei a sentir ela Cheguei a sentir ela Mas ela não firmou Caramba Trairinha Sai uma pra gente Pra mostrar pra galera do canal Olha o rebojo aqui Vamos ver se aqui Vamos ver se aqui vem uma Pegou Puta que pariu De novo De novo galera Ai galera Minha frição tava solta Olha aí galera Minha frição tava solta Por isso que eu não tava conseguindo fisgar Vacilo meu Vacilo meu galera Vamos ver se a gente consegue mais um bote Nossa senhora Quinto bote galera Meu Deus do céu Olha aí Olha aí Vamos ver com a frição fechada Se a gente consegue ferrar uma Aí pegou galera Era frição mesmo Era frição mesmo galera Olha a chula Ah soltou Eu não acredito meu Que tamanho de traíra velho Que tamanho de traíra velho Era gigante Ai eu não acredito Ai entortou tudo nosso sapinho galera Nossa que animal meu Que animal Que pescaria animal galera Elas tão muito ativas Mas muito ativas Era frição que eu não tava Segurando mesmo Viu galera Nossa Era muito grande galera E é só que ó Com a frição presa Eu já consegui um resultado melhor Pelo menos Só não saiu Mas eu consegui ferrar ela Que animal cara Essa aqui eu acho que não volta Vou no cantinho ali galera Que aquele ali Também é bom Tem muitos cantos bons Vamos ver se a gente consegue tirar uma trairinha hoje No vídeo anterior Da explicação Eu tive uma ação no ratinho Ali Vamos ver se hoje com o sapinho Uma isca melhor A gente tem uma ação ali Se não acaba a bateria da câmera Aqui sempre tem uma trairinha perdida Ai galera Eu não acredito nisso De novo De novo Ai caramba Eu tava chegando aqui já Vou jogar lá na frente Eu vim trabalhando devagarzinho Será que elas estão ativas hoje? Eu acho Que tá faltando pescador Pra fisgar elas Eu não tô esperando O tempo certo Acho que tem que deixar ela levar um pouco A próxima Vamos ver se eu consigo ter A calma De deixar ela levar um pouco Mas o ataque dela é muito feroz Falei que sempre tem uma aqui Que animal Trabalhar aqui Quem sabe a gente consegue pegar uma Pegou 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 Ah Soltou de novo Eu não acredito nisso Galera Puta Que pariu Olha o que que vem com o meu sapinho Ai meu Deus do céu Cara Eu vou Me infartar aqui Isso é doido Que animal Que animal Ah Não acredito nisso Que eu perdi mais essa Essa eu cheguei a fisgar Senti ela Vamos ver Se ela voltar Eu vou fazer diferente Vou deixar ela levar um pouco E dar uma ferroada forte Galera Vocês tem ideia O tanto de traída Que tem nesse lago Só para vocês terem ideia Da quantidade de traída Os diferentes pontos Que elas bateram Você que curte Pescar corticial Gosta de uma traída Eu estou ligado Que essa pesca Que tem muito pescador Que curte É uma pescaria Viciante Então venha conhecer aqui Recanto Tambaqui Galera Barão Geraldo Trito de Campinas Fácil acesso Pela rodovia Só chegar aqui Falar com o Andrezão Andrezão Qual que é o lago Aqui bacana Para bater umas traíras E já vai te indicar Esse lago aqui Geralmente é mais vazio Do que o principal E você pesca sossegado Aqui Tranquilinho Tranquilidade Que é isso aqui Tranquilinho Tranquilinho Você bate suas traíras Aqui Fora os Tucunares Que também tem aqui Que animal galera Eu nunca tive tanta ação De traíra assim Que nem eu estou tendo hoje Pena que está faltando Pescador para pegar elas Acho que elas estão ativas Estão Deu um rebojo lá perto Nossa Que arremesso top Pegou Soltou Eu não acredito nisso Soltou de novo galera Soltou de novo Peguei lá na frente Pegou Pegou Eu não acredito Pegou duas vezes Pegou duas vezes galera Meu Deus do céu Eu joguei lá na frente Dei quatro, cinco Batidinhas Que o sapinho Pegou Meu Deus do céu Olha o que que ela fez Com o meu sapinho Olha o que que ela fez Perdi as pernas Do sapinho Não acredito nisso Acabou com a minha pescaria Eu só tenho esse sapinho Meu Deus do céu galera Meu Será que tem traíra Nesse lago Perdi as contas De quantos ataques A gente teve galera Você curte uma traíra? Quer pescar uma trairinha? Vem pra cá Recanto estamos aqui Pesqueirinho show de bola Aqui do Andrezão O cara vai te receber Muito bem Valdeci Funcionário aí Sem palavras O cara é gente Bom Eu acho que a minha pescaria Acabou né Vamos ver se eu consigo Trocar disca Galera Se você não for inscrito Se inscreve no canal Se você gostar desse tipo de vídeo Vai ter muita novidade Aqui a gente pesca de tudo Galera Que a pessoa vai ver No mar pescando apum Ok O modalidade aqui É pescador Que gosta de peixe Não tem modalidade não Tá batendo bastante No sapinho Certo? Esse sapinho Onde eu encontro esse sapinho? Não é Campo e pesca Chega no Danielzão lá Fala Daniel Tá dando um sapinho aí Esse tal Aquele do vídeo do Marcelo Ele já vai saber qual que é Chega nele lá Que ele arruma um sapinho pra você Firmeza rapaziada? Tamo junto É nóis Não aprende mais Tchau